Em Madrid, o Senado Espanhol deu esta terça-feira a luz verde à lei da abdicação que permitirá a Juan Carlos passar a coroa ao príncipe Filipe. O texto foi aprovado por uma maioria esmagadora de 233 votos a favor e 5 contra, 5 vozes discordantes de independentistas que reclamam um referendo sobre o futuro da monarquia e recusam que se possa herdar a condição de monarca. Num cenário inédito desde o regresso da Espanha à democracia em 1978, o rei assina oficialmente a lei da sua abdicação esta quarta-feira. Será o seu último ato como chefe de Estado. No dia seguinte, em uniforme militar e com o cinto da seda vermelha de capitão-geral das Forças Armadas, que terá recebido das mãos do pai, Filipe jurará respeitar a Constituição de 1978. A proclamação de Filipe como rei de Espanha decorrerá sob fortes medidas de segurança perante as Cortes Gerais face aos cerca de 700 deputados e senadores reunidos, o governo e mais uma centena de convidados institucionais. A infanta Leonor, filha do rei Filipe e da rainha Letícia, receberá ainda o título da princesa das Astúrias e será a próxima pretendente ao trono de Espanha. Obrigado. 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 Obrigado.